E aí, vamos aprontar? Então, amores, hoje eu resolvi cagar o meu cabelo. Eu não sei como vai ficar a primeira vez que eu faço sozinha reflexo. E daí eu vou fazer o reflexo e tal, o louro, e depois vou tentar matizar, porque eu assim não gosto daquele tom amarelado, às vezes fica laranja também. Então, eu vou tentar matizar e daí vou mostrar tudo pra vocês como eu estou fazendo. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas, né, a gente tenta. Então, eu vou já começando aqui colocando a minha toquinha. Meu cabelo tá bem sujo, tá bem... Olha aqui, tá nascendo. Aí fica esse negocinho aqui, assim. Meu cabelo tá bem sujo pra pegar bem, né? Então, vamos colocar a toquinha. Que linda, linda! Fiquei linda, né? Coloquei lá no banheiro porque, né, porque tem um espelho e aqui eu não consigo ver direito. Então, ó, joguei ele todo pra trás, prendi aqui embaixo, ó, pra ele ficar todo bem retinho. E coloquei. Bem esticadinha. E agora eu vou puxar os fios aqui também. Eu não vou conseguir ver, né? Vou ter que ir pro espelho. Mas vamos ver se eu consigo aqui começar. Eu vou enxergar aqui, deixa eu ver. Ó, vou ir puxando assim. Fininho assim mesmo, eu não quero muito grosso, não. E não vou puxar muito também porque meu cabelo, ele é bem ralinho. Então, se eu puxar muito, ele vai ficar todo louro. Ó. Então, eu vou ir puxando assim e vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá. Voltei, ó. Já puxei, não puxei muita, não. Atrás eu não consegui, minha sogra puxou pra mim. Ela também tá uma gracinha. Eu tô pintando o cabelo dela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Obrigada, Belinha. E daí eu já fiz a misturinha. Eu fiz pó descolorante com uma água oxigenada de 40. Ficou assim, ó. A pastinha. E agora eu vou descolorir essas mechas. Vou começar aqui, mas já já vou pro espelho porque, né? Não tem como. Ó. Ó. Que bonitinha que eu tô, meu Deus. Quero só ver a cagada que eu tô fazendo no meu cabelo. Ó, Manoela. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Ai. Pronto. Já passamos aqui em tudo. E agora vamos deixar clarear. Vou botar essa touquinha aqui. De alumínio. Pra ir mais rápido. E daqui a pouco eu volto. Com meu cabelo loiro. Ó. Tá se escondendo, ó. Tô pintando o cabelo dela. E estamos de louro escuro. Pra fazer as luzes, ó. Só que ela não quer mostrar a cara porque ela passou na sobrancelha também. Mas daqui a pouco que tiver pronto eu mostro. Pronto, gente. Olha como tá lourinho esse cabelo. Agora eu vou lavar. E vou colocar essa misturinha que eu fiz aqui, ó. Com essa tintura. Deixa eu vir aqui pro claro. Com essa tintura aqui, ó. Que é 12.11. Louro platina cinza intenso. Então vamos ver se fica bom aqui pra dar uma matizada, né. E não ficar amarelo. Vamos ver se puxa mais pro lado do cinza. Vamos ver como vai ficar. Eu vou testar numa mexinha primeiro, né. Primeiro porque eu não sou boba. Então vamos lá. Gente, tá ficando cinza mesmo. Vê se dá pra ver. Aqui no meio tá meio amarelo. Que agora que eu espalhei mais. Mas ele já tá ficando cinza mesmo, olha. Eu não quero deixar muito tempo. Porque eu acho que vai escurecer muito. Mas eu já já vou tirar. Eu tô esperando esse amarelo aqui do meio, ó. Ficar mais cinza um pouquinho. Matizar mais um pouco, né. E aí 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 Olha como ficou, gente. Olha Eu gostei do resultado. Assim, não ficou 100% perfeito. É óbvio, eu fazendo nunca ficar perfeito. Mas É Em compensação Quando foi no salão de um ano da Manu Eu fui fazendo um salão caro Me cobrou 140 reais Parece que fez uma caca no meu cabelo Eu achei que me cobrou laranja E pelo menos Em casa Eu gostei do resultado Assim, tudo bem que ficou Tipo, quase desverdeado Aqui em cima E pegou mais aqui na parte da frente também Na parte de trás Pegou menos Mas ainda assim Eu gostei do resultado Eu achei que ficou Bem bacana a cor Olha E eu matizei, gente Vocês viram que ficou muito amarelo, né. E eu matizei Com esse aqui, ó Que eu mostrei pra vocês Da Mark Stone Ó Ele é a numeração 12.11 Nuance matizadora Tá? Pra quem quiser saber, ó Foi com esse aqui que eu matizei Coloquei só a metade do tubinho que tem aqui Vem com esses dois, né Com água oxigenada Opa E o creme Então eu coloquei a metade E E coloquei também uma colherzinha de creme De hidratação Sabe? Máscara de hidratação E só E coloquei pra Pra matizar Aí deu esse tom assim Eu não deixei os 30 minutos Eu tirei antes Eu acho que eu deixei 15 minutos E tirei Com medo de ficar Roxo, sei lá De escurecer muito Então ficou nessa cor Eu gostei Muito assim Da cor É... Aqui tá um pouquinho verde Mas tudo bem Mas esse é o resultado, gente É... Eu acho que eu gostei Eu gostei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Tá? Pra receber todos os vídeos em primeira mão E até o próximo Vou deixar umas fotinhas aqui no final Vou me maquiar, né Porque eu tive que tomar banho Tirei tudo Então vou deixar umas fotinhas Ou vídeos, sei lá Aqui no final Pra vocês Mostrando mais como ficou Tá bom? É... Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau